Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E nesse vídeo, curiosada, vou mostrar para vocês todos os itens que foram vazados na atualização de hoje Toda atualização importante, assim como foi a de hoje, né, do patch 8.2 Os leakers acabam encontrando dentro dos arquivos do jogo Várias skins, picaretas, asas deltas, enfim Itens que provavelmente já vão aparecer na loja de itens do Fortnite nas próximas semanas Então vamos lá, manos, começando aqui pelas skins Duas skins lendárias foram encontradas O Molten Battlehold, que é a versão de fogo, né, do Battlehold E também a versão de fogo da Valkyria, né, de fogo, de lava, enfim, manos E essas duas skins fazem parte do pacote das lendas de lava que eu havia falado em um vídeo recentemente Então é bem provável que essas duas skins sejam lançadas na loja Custando dinheiro e não ver bugs E fazendo parte do mesmo pacote, tem também a mochila do Battlehold, que é a sua capa, né, da versão de lava E a mochila da Valkyria, que é a sua asa também da versão de fogo, né, de lava E além disso, tem também a asa delta da Valkyria Que é o seu dragão de gelo, porém, obviamente, na versão de lava também Então galera, fiquem ligados Esse pacote das lendas de lava é a mesma coisa que teve temporada passada o pacote das lendas congeladas, né A skin do Corvo, Cavaleira Rubra e do Anjo das versões de gelo foram lançadas no mesmo pacote custando 25 dólares E esses itens das lendas de lava é provável que custem o mesmo preço Mas é claro que nada ainda está confirmado Se tiver outra novidade sobre esse assunto, eu vou trazer aqui no canal para vocês E bom, outras skins também foram encontradas nos arquivos do jogo Porém, é provável que elas sejam lançadas na loja de itens, né, custando V-Bugs Começando aqui pelas skins épicas Uma skin épica feminina encontrada se chama Night Witch Que é essa skin super maluca aí, muito diferenciada mesmo E também tem a versão masculina que é o Xamã, que é esse cara aí também super doidão Geralmente as skins épicas, né, tem esse estilo mais diferenciado E já que as duas skins são épicas, cada uma, né, irá custar 1500 V-Bugs E outro casal de skins também foi encontrado Porém, é um casal da categoria rara Tem a skin feminina da Buki Connor, eu acho que é assim que se fala Que é essa pirata aí E galera, não faz muito tempo que eu fiz um vídeo de concepts mostrando uma skin pirata E ela é muito, muito parecida com essa skin que foi vazada hoje Olhem só a comparação É claro que, né, que os detalhes 100% não são idênticos Mas a skin no geral eu achei extremamente parecida Então com certeza a Epic Games se inspirou nessa ideia desse usuário E hoje mais cedo também foi lançado o Coco, né Que também foi inspirado numa concept de um usuário da comunidade Eu fico bem feliz, né, quando eu vejo essas paradas que a Epic Games adiciona no jogo Inspiradas nas ideias da comunidade Realmente são ideias bem bacanas E se você não conferiu o vídeo que eu fiz mais cedo Confere lá, né, que eu falei todas as novidades do patch 8.2 Enfim, a skin da Buki Connor era rara, né E vai custar 1200 V-Bugs E galera, essa skin tem um estilo diferente também Olhem só, ela tem um estilo diferente, né, que você poderá desbloquear E também tem a versão masculina, que é o Sea Wolf E ele também possui um estilo diferente que você poderá desbloquear Que esse pirata, né, muito louco, muito da hora também E uma skin em comum também foi encontrada Se chama Pricky Patruller Que é essa skin feminina aí do cacto, né, manos? É uma skin em comum, vai custar 800 V-Bugs na loja E é mais uma skin zoeira, né, chegando no jogo aí pro pessoal, né, que gosta de dar uma brincada, né Porque eu não acho as skins zoeiras tão bonitas Mas é legal você comprar, né, dar uma zoada de vez em quando E rapaziada, a última skin encontrada nos arquivos do jogo É essa skin aí Uma skin parece do Coringa de fogo, né, de lava Muito louca Só que é o seguinte Nenhum Likra encontrou mais informações a respeito dessa skin A raridade dela, a descrição da skin Se ela faz parte de algum conjunto Ainda o pessoal tá em dúvida, né, se será o novo estilo pra skin do Coringa Mas é provável que seja uma nova skin Porque além dela, eles também encontraram Essa picareta e o envelopamento Que não tem nada sobre, apenas a imagem, tá ligado? Não tem a raridade, a descrição e nem o nome, né Como eu disse, desses itens É provável que eles fazem parte do mesmo pacote Mas só iremos saber, né, mais informações sobre esses itens Nas próximas atualizações Se tiver alguma novidade sobre isso, né, é claro Eu vou trazer aqui no canal para vocês E bom, agora falando das mochilas Começando aqui pelas mochilas épicas Tem a mochila Battle Mask Que é essa mochila maluca aí E também a Cuddle Do Que é essa bonequinha, né, voodoo Que tá me dando até um pouco de medo E essas duas mochilas, obviamente, né São mochilas das skins épicas também E outras duas mochilas foram encontradas Porém são da categoria rara Tem a mochila Behell & Booty Acho que é assim que você fala Que é esse barrilzão pirata aí E também a mochila Seal World, né Que são mochilas aí das skins de piratas raras, obviamente, certo? E algumas picaretas também foram encontradas nos arquivos do jogo Começando aqui pela única picareta épica Se chama Demon School É uma picareta super maluca, mas super linda também E as outras três picaretas encontradas São todas da categoria rara Tem a picareta High Seas Que obviamente faz parte do conjunto Das skins de piratas A picareta Moonbone Que pra mim, né, faz parte do conjunto Das skins épicas E a picareta Prickly Akes Que é do conjunto, né, da skin em comum Lá do Cacto E é claro, algumas Asadeltas também foram vazadas Três para ser mais exato Uma delas é da categoria rara Se chama Country Cruiser Acho que é assim que se fala Que essa Asadeltas tem, né, do ursinho rosa gigante Muito bacana E as outras duas são da categoria em comum Uma se chama Plunder Que faz parte do conjunto das skins de piratas Já que tem, né, aquele polvo gigante ali em cima, né Que é o símbolo dos piratas E também Asadeltas Target Que é Asadeltas, né, que tem um alvo em cima Que faz parte daquela skin comum Da bala no alvo, né, se eu não me engano E para os amantes de envelopamentos Um novo envelopamento foi vazado hoje Se chama Golden Scales É esse envelopamento raro aí, manos Não tem como saber Se ele é um envelopamento muito da hora, né Porque não dá pra ver na arma Mas fiquem ligados na loja de itens do jogo Porque é bem provável Que ele será lançado nas próximas semanas E por fim, falando das danças e gestos Algumas dancinhas foram encontradas Nos arquivos do jogo Depois da atualização de hoje Uma dança única, né Épica encontrada Se chama Fire Spinner Que é essa dança aí Também tem a dança Fancy Full Porém essa aqui É da categoria rara Então irá custar 500 V-Bucks E as últimas danças Barra gestos encontrados São da categoria em comum Um gesto se chama Jazz Hands Que é esse aí E o último gesto encontrado Se chama Punched Up Que é esse gesto aí Então galera Esses foram todos os itens vazados Na atualização de hoje Do patch 8.2 Muitos itens bacanas demais E a maioria deles, né Pelo menos Será lançada na loja de itens do jogo Já nas próximas semanas Então já fiquem ligados nisso E além disso Hoje eles lançaram também Dois novos estilos Para skins do passe de batalha Lá da temporada 3 Recentemente Eles lançaram, né Um estilo, né Sem o capacete Da skin da gente de elite E hoje eles lançaram A versão sem capacete também Das duas skins lá Do passe 3 de astronautas Tanto o astronauta feminina Quanto também O astronauta masculino, né E tipo assim Ficou bem da hora Esses estilos Pelo menos A da mulherzinha Eu gostei bastante Já do loirinho, né Não acho esse skin tão legal Mas enfim Eles só não lançaram O estilo sem capacete Da skin daquele astronauta preto Tá ligado Que eu esqueci o nome agora Eu acho que é Dark Voyager O nome Enfim Mas aquela skin Acho que nem tem o rosto, né Porque eles se deram Com capacete todo preto E nem dá pra ver o rosto Então eu acho bem difícil Eles lançarem, né Um novo estilo Sem capacete Daquela skin Mas tomara que eles Só são isso Já que é uma skin Que o pessoal gosta bastante E eu acho, né Que é a skin de astronauta Preferido Aí da galera Da comunidade Do jogo E pra finalizar o vídeo Eu vou mostrar pra vocês Algumas mudanças no mapa Em toda atualização Importante Acontecem mudanças no mapa E hoje não foi diferente Lá em Via do Varejo O restaurante do Omburgão Está muito maior Agora ele tem dois andares, né Manos No patch 8.1 O restaurante do Tomate Tinha ficado bem maior E hoje O restaurante do Omburgão Está muito maior Que antes Realmente Eles estão ganhando Uma boa grana Ali em Via do Varejo O pessoal gosta de gastar Uma grana Numa comidinha E lá em Margens Snobes Também teve uma mudança Bem interessante No patch 8.1 A primeira casa De baixo pra cima Tinha sido dominada Pelos Vikings E agora a segunda casa Também, manos Como dá pra ver Ela está toda Com essa parada viking E tudo mais Tem até aquela bandeirinha Da lhama Que tem lá na área viking Perto ali Do antigo bosque gordoso Em cima daquela montanha E tipo assim Mas é bem provável Que até o final Dessa temporada Todas as casas De Margens Snobes Fiquem dominadas Pela área viking Vamos ver o que vai acontecer Com esse local E lá em Torres Tortas Galera Aquele prédio Que sempre está Sendo modificado Toda semana Praticamente Hoje ele finalmente Foi concluído E logo que você entra nele Tem um pequeno museu Vou dizer assim De coisas Que aconteceram no jogo Tipo assim Tem um papelão Tipo um desenho Do foguete Do meteoro Que caiu no mapa De Torres Tortas Do vulcão Do cubo também Então eles colocaram Uma homenagem A essas paradas Que já aconteceram no jogo Só não entendi Por que tem O desenho de Torres Tortas Ali Mas tudo bem Talvez seja por conta Da cidade Que se encontra Esse prédio Então manos Essas foram as mudanças Que eu percebi no mapa Na atualização de hoje Se você percebeu outra mudança Por favor Deixe embaixo Nos comentários Que eu vou trazer No próximo vídeo já E vai ser útil Para todo mundo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários Qual item Que foi vazado hoje Que foi encontrado Nos arquivos do jogo Que você mais gostou E não se esqueça De mandar esse vídeo Para seus amigos Para ficar recebendo Das novidades E das mudanças No mapa também Aquele seu amigo Que adora Comprar skins Do jogo Para ficar recebendo As skins vazadas Caso ele goste De alguma skin Ele já dá aquela poupada Nos webbugs E se você gostou do vídeo É claro Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E o próximo vídeo E aí E aí E aí